Outra moto também que pra trampar, que vai, que a Bajaj, a hora que resolver, sabe, abrir a fábrica logo, que vai vender bastante, é a platina, cara. A platina, quando a Bajaj resolver de vez, não, vamos fazer o polo, vamos vender moto, vamos entrar de cabeça pra vender moto mesmo. E trazer a platina, nossa, a platina vai vender. Gente, então, o que eu tava falando pra vocês, essa moto aqui, ó, da Bajaj, ela é 110 cilindradas, mas é uma moto que vocês nunca viram nada igual até hoje, tá? E eu falo isso com convicção porque é, essa moto aqui da Bajaj, ela é única, na minha concepção, ela é única, porque é uma moto de 110 cilindradas, mas ela tem ABS e ela tem molas, ela tem sistema de amortecimento de dupla mola na traseira, não sei se dá pra vocês perceber, ó, mas tem uma mola interna preta e tem outra aqui, ó, olha isso, tem uma amarela. Cara, a motinha ainda é confortável pra um caramba. Também é roda de liga, tá? Furou, fio o macarrão no buraco lá ele e enche o pneu de novo, já era. Bancão, com confort, é uma espuma, tecnologia diferente, confort não sei das quantas, que aumenta o conforto dessa moto. Pra trampar, essa moto é sensacional. Sensacional, tem uma mini bolha aqui em cima, mas tirando o ABS, o fator chave dessa moto, que eu acho também, fora o ABS e o pedalzinho aqui, de partida aqui, eu acho muito bom ter esse pedal na moto, porque acabou a bateria, meu filho, chuta pra trás, já era, abraço, e ela ainda tem a partida elétrica, tá bom? Tem partida elétrica também. E olha isso aqui pra vocês verem, que bacana. Olha pra vocês verem, que bacana, sistema ABS, única moto de 110 cilindradas com a segurança ABS. Olha o ABS ali, cara, olha ali, sensacional. E olha o painel dessa moto, olha o painel. O painel é um misto com analógico e digital. Olha isso, olha o indicador de marcha, cara. Olha o indicador de marcha aqui, gente. Ó, nível de combustível, tudo digitalzinho, bonitinho, trip 1, trip 2. Ó, ali, cara, tem mais alguma coisa pra falar dessa moto? Essa moto da Bajard é a melhor moto nessa categoria que existe, na minha opinião, é a moto mais completa. Show de bola, não tem condição. A mais segura, a mais completa. Dane-se, posso tá errado no que eu tô falando? Olha o banco. Desloque-se diariamente com facilidade de sensores. Suspensão SNS, não me pergunte. Absorve os solavancos mais fortes e proporciona uma condição confortável. Tá? E isso aqui faz, faça suas pilotagens de longa distância mais confortável para a pilotagem. Então, olha isso aqui, gente. O banquinho, que show de bola, tá? Excelente quilometragem com esse motor DTSI, tá bom? 115 cilindradas, certo? Motorzinho ali, ó, show de bola. Ó, vamos ver a ficha técnica, vamos ver se a gente acha a ficha técnica dessa moto. Aqui, ó. Ah, só sei que a motinha é diferenciada. Imagina quando chegar aqui no Brasil e o valor sugerido, o valor de vendas é 80 mil rupias indianas, tá? Se a gente puxar aqui, ó, rupias hoje, 80 mil rupias indiana dá um total, olha aqui, ó, pasmem, tá? 80 mil rupias indiana dá 4.623 reais. Cara, 4.600 reais na convenção direta. E olha aqui, mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que o aumento da baixagem não era a hora ainda, só uma cutucadinha de leve. Não era a hora, porque olha isso daqui. Vocês estão vendo isso aqui? Olha aqui, nos últimos, só desvalorizou, só desvalorizou a rupia. Porém, o real valorizou, e eles vendem essa moto aqui no Brasil em rupia? Eles vendem de real. Então, eles já estão ganhando com aumento, aumentaram a moto. Não precisava, mas enfim, né? Vamos deixar para outro vídeo esse debate. Porém, pessoal, essa moto aqui, ó, que vocês estão vendo no teaser aí, é uma motinha show de bola. Os caras ali, eles vão dar até uma simulação de como ela é. Olha ali, ó. Olha isso. Roda não trava nem a pau, pai. Ó, painelzinho ali, bonitinho. Aí, ó, contas de marcha. ABS ligado. Ó, ó. Ó. Tá maluco, papai. E freio, hein? Ó, outra aqui não tem ABS, ó. Olha lá, o maluco quase foi de base, ó. Quase foi de base, ó. Ó. Tá maluco, bicho. ABS salva a vida demais, bicho. Tá maluco, não tem condição, não. Tá? E ó lá, ó. Freou, ABS acionou. Pum. Foi, voltou. Troca, troca ali. Já era. É isso, cara. Essa motinha, quando a Bajaj abriu o polo em Manaus, é obrigação da Bajaj trazer essa moto pra nós. Bajaj, seu Valdir, traz essa moto pra nós. Beleza? Dá o teu jeito. Não sei o que o senhor vai fazer, mas dá o teu jeito. Fechou?